e só no último mês 10 milhões de inscritos esse canal do MrBeast conseguiu no último mês ele conseguiu 656 milhões de visualizações continua crescendo disparadamente nesse vídeo a gente vai analisar alguns detalhes do canal MrBeast um dos canais que mais crescem no YouTube né dentre os maiores canais que existem no YouTube vou mostrar para vocês aqui que a gente fala aqui né os detalhes para crescer canal no YouTube ele usa assim minuciosamente os detalhes e consegue ter incríveis resultados no YouTube tá bom se você gosta desse tipo de conteúdo é assistir aí que é como se fosse uma análise de canal né de um canal gigante que tem no YouTube vou mostrar para você o quão grande eles são eles são uma empresa cada vez mais está crescendo com ideias novas expandindo seu negócio não tá focado só em uma coisa para ver com que você pode fazer o YouTube ser uma empresa para você assistir até o final que tá bem legal esse vídeo aqui na descrição tem sempre um curso gratuito e para você começar os primeiros passos no YouTube aprender criar seu canal postar seu vídeo ganhar dinheiro no começo para depois você expandir nas suas ideias seus conhecimentos tá bom então já se se inscreve aí se você não for inscrito ativa o Sininho que o YouTube para te entregar e precisa que você ative o Sininho e deixa o like no vídeo aí vamos lá como eu falei no começo do vídeo né o Mr. Beast tá crescendo muito canal que tá dando muito certo no último vídeo dele se superou com muita visualização vou mostrar já o último vídeo dele e aqui com os ganhos do social Blade né estimado social Blade estima-se que eles ganham até 2 milhões e 600 mil dólares por mês de 600 milhões de dólares a dar um quanto tanto dinheiro isso aqui eu não sei nem ler estranho que não dá um bilhão 476 não é 14 bilhões o raio pagou 4 mais 5 e 4 acertou miserável 14 milhões e 770 e dois mil e vinte e dois reais e é por aí vai tá ganhando dinheiro para caramba aí não dá nem para gente ver tanto número de zero que é aqui né mas vamos olhar o canal do Mr. Beast eu fiz uma análise aqui nas coisas que eles fazem aqui você vai ver que o que a gente tá ensinando aqui né no canal sempre é o que o pessoal que tá usando esse último vídeo dele há 11 dias atrás já pegou 152 milhões de visualizações antes disso um dos vídeos tinha sido mais sucesso dele era esse aqui do carro verde aqui né ele propôs as pessoas ficar com a mão no carro e quem ficasse por último acho que ganhava o carro aqui aí deu 49 milhões depois ele já lançou um aqui que deu 50 milhões então a média de visualizações dele é enorme né todos os vídeos tem muita visualização visualização o mínimo que ele consegue é 50 milhões de visualizações e olha só os vídeos de baixo aqui envios que fazem sucesso ele possa aí cerca de dois vídeos por mês todos eles são grandes produções e nesse último vídeo aqui ele reproduziu né o cenário da série round 6 que fez bastante sucesso em setembro no mundo inteiro né ela viralizou a série e tal em setembro de 2021 a série round 6 na Netflix e viralizou ficou em alta e muita gente falou dessa série aqui vários vídeos sobre essa série foram feitos no YouTube só que ele se superou aqui naquele fez realmente o cenário de forma fiel ele investiu bastante para fazer o cenário contratou pessoas chamou a galera aí pagou aí esse valor aqui com a 156 mil dólares para quem ficasse por último que quem ganhasse o jogo dele aqui o vídeo foi um sucesso e 11 dias após a postagem já tem 152 milhões de visualizações o legal do MrBeast é que ele não tem só esse canal ele tem vários canais você clica aqui em canais ele tem outros canais de outros assuntos ele tem o mesmo canal em várias línguas eu tava pesquisando aqui ó é uma coisa que ele faz é diferente aqui é um canal dele de react né outro canal mesmo esse aqui não é o mesmo canal esse aqui é um outro canal dele que ele faz uma espécie de blog você tá vendo que ele possa com frequência todos os vídeos também com milhões de visualizações todo canal dele dá muito certo esse aqui é um canal é o canal oficial dele né serviço aqui é o vídeo aqui é o canal MrBeast Brasil tá vendo ele faz o mesmo canal em português pessoal pode fechar bem-vindos ao meu caixão tem uma câmera aqui é alguns vídeos anteriores eu sei como que você consegue fazer uma versão dublada do seu próprio canal tá eu ensinei que uma forma de fazer isso com voz sintética se você não tem recursos né para pagar um dublador e tal você pode fazer dessa forma também é esse vídeo meu que é dublagem grátis você faz um canal seu dublado em inglês ou em russo em francês ou na língua que você quiser e consegue multiplicar e os seus ativos no YouTube tá é o mesmo vídeo seu vai ser dublado por um narrador igual ele fez ali só que ele fez com dublador profissional né Claro pode ver que não tem nem todos os vídeos dele foram dublados ainda então demora um pouco para sair né o pessoal já tá até pesquisando esse aqui do round 6 já tem ele em português e tal porque o pessoal tá se inscrevendo em massa no canal dele aqui só uma curiosidade aqui olha só no dia 23 do 11 aqui o canal dele ganhou 100 mil inscritos a gente demora para caramba né para conseguir isso aí só em um dia ganhou 100 mil inscritos no dia 24 do 11 eu acho que foi o dia que ele lançou esse vídeo aí do round 6 ele ganhou 700 mil inscritos quase um milhão de inscritos em um dia apenas e no dia seguinte né que o vídeo já tinha engajado né já tinha sido lançado ele ganhou um milhão e quatrocentos mil inscritos em um dia teve vários dias que ganhou mais de um milhão de inscritos só tá crescendo disparada mesmo o Mr Beast eu achei o canal dele aqui em português igual vocês viram aqui no serviço Brasil eu achei o canal dele em espanhol mesmo os vídeos dublados em espanhol achei o canal dele de gameplay achei o canal dele em russo às vezes tem mais algum que eu não achei aqui tá então ele tem vários várias línguas de canais eu já disse aqui nesse vídeo da dublagem que o YouTube vai lançar um recurso onde você vai poder mudar né trocar o áudio a linguagem do vídeo para várias línguas então você não vai precisar literalmente fazer vários canais você vai poder estar colocando o esse mesmo vídeo outras línguas aí vão falar dos detalhes aqui do dos vídeos dele vocês que o canal oficial isso mesmo eu não tenho algumas coisas aqui que ele usa aqui ó primeira coisa é fazer multi canal igual a gente falou ele faz multi canais de assuntos diferentes para poder não focar só em um lado o problema um perdeu não ele tem várias coisas e tem de gameplay tem react tem outros de blog e outras coisas que ele faz faz o mesmo canal também linguagem diferente outra coisa ele faz uma produção inovadora e de alta qualidade né como vocês ele é maior né investe dinheiro canal dele para fazer grandes produções e realmente dá muito certo então o conteúdo dele sem dúvidas é um conteúdo que merece estar onde tá as capas deles não tem muito título se você analisar as capas do vídeo dele não tem muito texto né escrito na capa antes depois 50 pessoas o resto é tudo capas coloridas e com cenas que dá vontade de clicar tá vendo o fb me pegou aqui ó o cara deve bem algemando ele e a cara dele aqui então é algo assim tipo 3d né parece um videogame a capa aqui tão colorido que é foto chopada total mas é uma capa realmente chama muita atenção os títulos dele geralmente tem número tá vendo 456 mil dólares esse aqui 100 mil dólares 500 mil dólar então maioria dos títulos dele tem número esses números são técnicas aí de marketing digital para você persuadir através do clique tá aquele falou que pagou isso aqui para pessoa que ganhou o game que do round 6 na vida real aquele falou que deu o carro aqui já é 100 mil doses para alguma coisa então todos os títulos dele na maioria dos títulos dele coloca aí números esses números são importantes aí a pior capa dele até agora foi essa aqui do subscribe ele só colocou um botão inscreva-se mesmo assim deu 42 milhões de visualizações você viu o poder do canal dele outra coisa é a quebra de padrão né nesse vídeo aqui se você dá uma assistida e a câmera muda de ângulo toda hora não fica só de frente com ele ele falando igual por exemplo meu vídeo aqui agora tá de frente comigo eu falando então é importante você fazer quebra de padrão já disse nem isso no vídeo meu também deixa eu mostrar aqui para você nesse vídeo aqui ó garantir como aumentar a retenção dos vídeos e crescer o canal conseguir as quatro mil horas eu falo exatamente as técnicas de edição para que você consiga segurar a retenção por mais tempo então ele usa isso aí de forma cinematográfica né que o canal dele é algo muito maior e tem ângulos de câmera diferente tem é um blog né outra coisa que ele usa também tá vendo os textos ele usa textos aqui troca câmera ali coloca elementos sonoros coloca diálogo coloca legenda coloca um monte de coisa aqui para poder segurar a retenção e a retenção dele é muito boa realmente outra coisa que eu notei também que ele veste sem medo no canal dele então ele faz esses grandes investimentos ainda vendo essa galera toda aí que ele convidou para ganhar o dinheiro que ele ofereceu aqui não tudo bem ele tem condições mas sei lá às vezes o cara quer fazer YouTube mas não quer investir sei lá no microfone tem celular que é bom para gravar mas não quero comprar um microfone eu vou comprar não que não sei o que então se você tem medo de investir no seu negócio que você não acredita nele né o cara que investe violentamente cara ganha mas começa a investir de baixo né computador melhor uma câmera talvez webcam ou o celular melhor alguma coisa para você fazer os seus vídeos a um computador que consegue editar o vídeo não sei alguma coisa se você tem medo de investir no seu negócio talvez você não acredite nele tá bom então o cara investe muito aqui dinheiro que ele mais faz aqui né nesse negócio aqui uma coisa que eu vi também é que ele faz como se fosse um trailer tá vendo quando ele tava criando o vídeo do round 6 ele postou no Twitter dele que é grande também gigante o make off do cenário sendo feita lá tá vendo o pessoal tentando lá fazendo um cenário do round 6 isso aí já gerou 5 milhões de visualizações só no Twitter então pessoal ficou na grande expectativa aqui do lançamento do vídeo dele quando lançou você viu nem um milhão e quatrocentos mil inscritos em um dia 700 mil no outro e por aí vai né teve lá de um milhão e trezentos mil inscritos então cresceu absurdamente eu também automaticamente se cresceu o número de inscritos cresceu o número de visualizações e os ganhos do AdSense também as publicidade que ele deve fazer ele postou fotos aqui também ó sendo pintado aqui o cenário está vendo ele fez uma prévia de como que seria o próximo vídeo dele e a galera seguidora fiel dele a boneca postou no Tik Tok também o mesmo vídeo do Tik Tok ele postou aqui no Mr.Biz eu não olhei no Tik Tok mas ele deve ter o Tik Tok muito grande também que ele faz essas prévias aí tem realmente usou gatilho mental e de prévia né de lançamento técnica de marketing digital praticamente o vídeo dele dá tão certo assim beleza e outra coisa clicando aqui em canais você vê que ele não depende 100% do projeto Mr.Biz apesar de ser o principal dele ele tem canal aí de 6 milhões de inscritos 24 milhões 3 milhões 10 milhões 4,67 milhões e só o canal dele Mr.Biz já teve 13 bilhões de visualizações até vim aqui escrevi esse número aqui no esse site aqui ó porque eu não consegui nem ler strength 13 bilhões e setecentos e quarenta e um milhões e 673 mil e novecentos e trinta e oito esquece o reais né visualizações visualizações desde o começo que tem o canal Mr.Biz esse canal aqui apesar dele ser gringo ele aparece em vários países porque ele tem dublagem vários idiomas e o sistema do YouTube consegue legendar ele para outros idiomas que não tem a dublagem então ele tá bombando no mundo todo sempre aparece para mim aqui como recomendação mesmo não sendo do Brasil então achei legal falar dele que é um cara tá crescendo muito o último vídeo dele arrebentou né de crescer superou todos os outros vídeos dele é um canal aqui o cara realmente sabe o que tá fazendo aí beleza então eu acho legal fazer essa análise se você gostou comenta aí que que você acha desse canal se você já viu que você achou dessa análise aí aqueles vídeos que eu falei eu vou tentar deixar para você na descrição ou no card aqui tá onde eu ensino as técnicas de retenção e também como dublar o seu canal e outras línguas aí para você ter mais projetos aí tá bom agora vão aparecer mais vídeos aí também qualquer um que você assistir vai te ajudar ainda mais no YouTube no marketing digital valeu galera até o próximo vídeo